Aê moral, isso é o Chapado Chegou agora, eu vou de viagem Vou dar um passeuzinho aqui E aí, ficou bonito, você cantou aí? Vim aqui em Ponta Negra, aqui na minha mãe Aí, Billy Aqui tem solto também Meu filho, aí ele tá aguardando você Aqui tem solto também Aqui tem solto também Aqui tem solto também Aqui tem solto também Aqui tem solto também